Gente, só quem passa por isso, já passou por isso, sabe do que eu vou falar para vocês, gente. Olha que coisa mais linda, gente, que eu acabei de descobrir aqui. Gente, olha que coisa linda, gente, olha. Pessoal, sida e suas rotinas da maranda, sejam todos bem-vindos. Vou mostrar algumas florações aqui para vocês. Assistam o vídeo até o final, que eu vou estar falando do sorteio. Eu acho que o sorteio vai ser esta semana, pessoal. Então, vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, para depois vocês falarem assim, ah, eu ganhei, mas não recebi. Está ok, pessoal? Olha aí que lindeza. Dá uma olhada, gente, como que está esta orquídea de raiz neste vaso, gente. Coisa mais linda do mundo, olha. Olha. E olha aí. Descobri hoje, gente. Não estava esperando, eu nem vi esses botões saindo. Vamos lá que eu vou mostrar algumas florações para vocês. Gente, dá uma olhada. Que coisinha mais linda é esse dendrógeno, gente. Olha que lindeza. Olha. Ele gosta muito de flore, pessoal. Ele está no vazio, muito pequenininho, com casca de primos. Mas ele já me deu tantas florações, gente, este ano. Olha aí. E agora me deu este cachinho lindo, gente. Eu tenho outro picholinho ali, gente. Eu vou mostrar para vocês. Foi a Isilda que me mandou. Ele só abriu uma florzinha ainda, mas eu já fico muito pequenininho. Gente, este é o quindiano álbum. Olha aí para vocês, viu? Abriu esta florzinha. E tem este botãozinho para abrir. Tem até essa bombaia que nasceu ali. Do jeito que a Isilda me mandou, eu deixei ele. A Isilda ficou com o tipo e mandou o álbum. O dela também já abriu lá na casa dela. E eu estou bem feliz com o meu. Que lindo, né, pessoal? Olha aí, gente. Que coisa mais linda este andró, pessoal. Não é lindo? Ano passado, gente, ele só deu uma flor. Este ano ele deu quatro. Mas ele é muito lindo, gente. Olha. Que beleza, pessoal. Que maravilha. Está cultivado aqui no toquinho, ó. No toquinho. Tem bastante umidade nesse toquinho. É um toquinho, gente, de... De gabirova. Plantei ele, amarrei ele. E amarrei esse daqui, ó. Eles gostaram muito, gente, desse... Desse toquinho e desse lugarzinho que eu coloquei. Ó. Nem as folhas caíram. De tanto que eles gostaram do lugar. Lugarzinho que eles amaram. Maravilhoso, né? Olha que cultivo mais maravilhoso. Dá uma olhada, gente. Que coisa mais linda essa cataleia, pessoal. Ano passado, ela me deu duas flores. Este ano, deu três. Olha que linda, gente. Olha aqui como que ela está sendo cultivada. Aqui no tronquinho, gente. Tronquinho de sanção no campo. Dá uma olhada como está enraizada, gente. Dá uma olhada. Essa folha amarela ali é folha antiga que vai descartando naturalmente. E olha aí que lindeza, gente. Não é linda? Maravilhosa? Vamos ver mais. Pessoal, com esta lindeza aqui, quero estar falando para vocês. Primeiro vou falar um pouco do cultivo dela. Olha que linda. Gente, ano passado ela só me deu duas flores. Este ano, ó, tem cinco flores neste cacho. Olha aí. Que coisa mais linda, né? Maravilhosa, não é? É um cheirinho bem suave, gente. Tão gostoso. Maravilhoso. Olha como que ela está bonita. Este ano ela já entorcerou bem. Soltou este broto. Essa espata secou. Ela soltou este broto também este ano. Essa espata também secou. Já imaginou, gente? Se tivesse saído flores em todos os brotos. Que maravilha. E aí tem este broto aqui, ó. Que está com a espata cheinha, gente. Está enchendo. Que coisa mais linda, gente. Essa catleia. Olha. Ela está cultivada, gente. Aqui nesse vaso, ó. Olha como que está de raiz, gente. Dá uma olhada. É casca de macadâmia. Olha aí, ó. Pode ver que é casca de macadâmia. Com misturado com um pouquinho só de casca de pinos, pessoal. Ela gostou muito deste cultivo. Ela está pendurada no meio do orquidário. Olha para vocês verem, ó. Não é um havanda, mas parece um havanda, gente. Olha aqui, ó. Olha. Quantas raízes, pessoal. Olha que coisa linda. Olha aqui, gente, ó. Raízes subindo aí no broto, ó. Olha aqui, ó. Que lindeza, pessoal. Que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Pessoal. Vocês aí, ó. Ó, conforme eu prometido, que quando eu chegasse aos 3 mil, eu ia estar fazendo o sorteio para vocês de um cataceto. No máximo, 50 reais. Aí, pessoal. Você aí, estou quase chegando. Se tudo der certinho, vou estar postando vídeo sábado do sorteio, gente. Então, você aí que quer participar para ganhar uma orquídea, tem que estar inscrito no meu canal. Tem que estar no canal da Orquídea e Fé, Luciana, Suas Orquídeas e Artesanato. E Orquídea e Companhia. Tem que estar inscrito, assistir os vídeos meu e delas e comentar. Se a hora que a gente fizer o sorteio, você, a gente vai conferir. Vou pegar um vídeo aleatório e vou sortear. Fiz o sorteio. Você ganhou? Vou conferir e elas vão conferir no canal delas. Se você está inscrita no canal delas e se assistiu o vídeo e comentou. Se você tiver com todos esses requisitos cheios, completos, você vai receber a sua orquídea. Se não, faremos um novo sorteio para um novo ganhador. Vou estar deixando a playlist dos vídeos no final dos cards desse vídeo. Vou estar deixando o link da playlist fixada nos comentários para vocês poderem estar assistindo e comentando. Para vocês poderem estar ganhando. Gente, não é difícil vocês cumprir esses requisitos. Então, cumpra que é para você não perder. Se ganhar, não perder. Pessoal, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.